Fala pessoal, beleza? Vou fazer aqui mais um box do shopping, não quer dizer da Rua Santa Efigênia Fornecedor aí de produto da Xiaomi Vamos lá Já passei a faca aqui nas fitas, agora é só abrir e só puxar E aí pessoal 50 AirDots 2 Esse é o valor Então tá aqui ó O produto que chegou pra gente aí Os fonezinhos da Xiaomi Foda que ele vem lacrado né Vamos violar um lacre aqui e vamos abrir um pra ver E aí pessoal, como que vem ó Esse é o original hein Então vamos lá Vamos puxar aqui ó Então vem o manualzinho É em japonês Não, não é um japonês Aqui vem as borrachinhas ó Essas borrachinhas não é pra trocar quando As outras estão gastas Aí cada um vem de uma medida Aí você vê qual que se adapta na sua orelha Então cada um tem um tamanho diferente Pra ver qual que se encaixa aí com você E aqui ó Ué Ixi, ele vem travado aqui dentro Vou ter que Tirar esse lacre aqui também Pera aí Aí pessoal, tirei o lacre aqui de cima Vamos pegar aqui o fonezinho Vamos ver como que ele vem Ele vem com essa capinha de plástico aqui Vamos retirar ela Olha que acabamento top Vem o logo da Redmi aqui na frente E aqui as especificações dele Vamos abrir Vamos abrir Onde carrega Entradinho USB de carregar É a padrãozinha Olha aí rapaziada O foninho Engraçado que essas caixinhas aqui Elas são magnéticas Aí vem Tudo com lacrezinho Na hora que você põe aqui Ela suga Ela tem um campo magnético Aqui ó Pode ver que você vira ela de ponta cabeça Ela não cai Que é magnético Então Tá à vista É isso aí pessoal Quem quiser comprar Eu vou deixar o link aí Do meu anúncio na descrição Valeu Tchau